Bora lá pessoal, é possível quebrar um copo de vidro com a voz? Em 3,2,1 vai! Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um vídeo! Eu hoje trago-vos aqui, ai já tá a ficar normal, já tá. E hoje nós vamos responder à nossa pergunta. É possível partir um copo de vidro com a minha voz? Será que é possível? Será? Bora lá pessoal, este vai ser um vídeo muito interessante. É, porque eu vou tentar fazer uma coisa que eu sempre vi nos filmes e sempre ouvi falar que é possível e nunca consegui. Ó, que é partir um copo destes com a voz. É tipo assim que funciona, ó. Meu, o vidro vibra muito. Mas tem que vibrar tanto, mas tanto, tanto ao ponto de partir. E é isso que eu vou tentar fazer com a minha voz. Ó, isto tem que fazer tipo assim, ó. Mas mais ainda, tipo mais. E eu não sei se vai ser possível, porque isto tem muito a ver com a genética. Ou seja, com a minha frequência de voz, com o copo e com o volume da minha voz. Então por isso, pessoal, como eu sou um cientista muito inteligente, eu comprei vários copos. Ó, eu tenho aqui este grande, este ainda maior, este com o vidro mais fino. Não, este é o vidro mais fino. Tenho um copo mais pequeno e outro copo tipo, assim mais ou menos. É, então eu tenho aqui cinco copos. Eu tenho a certeza que a minha voz vai encaixar com um destes copos. Eu espero. Eu acho que vou conseguir, pessoal. Eu acho. Já vibrou muito. Olha aí. Vibrou muito. Ok, e eu estou a fazer este vídeo à uma da manhã. Portanto, o pessoal aqui em casa vai tudo acordar com este vídeo. Comentem aí. Eu vou conseguir partir o copo? Não vou conseguir partir o copo? Olha, eu estou à espera, eu estou à espera. Pessoal, comentem lá. Já comentaram? Já? Ó, então aproveitem e deixem já o vosso mega like. Mega like! Ai, agora vibrou muito. Como assim? Like! Eu acho que é a palavra like que vai partir o copo. E se vocês forem novos aqui no canal, pessoal, já sabem. Inscrevam-se com toda a força e ativem o sininho para receberem todos os vídeos. E bora lá, pessoal. É agora. É agora o teste aqui do partir o copo. Eu tenho um amigo cientista lá na Rússia e ele explicou-me. Dark, o que tu tens que fazer é achar primeiro a frequência do vidro, ou do copo. E para fazermos isso, eu apenas tenho que fazer isto, ó. Só assim. Olha aí. Esta é a frequência do copo. E eu vou ter que fazer um tom de voz parecido com este. Ou seja, muito fino. É, eu acho que uma mulher consegue fazer isto mais fácil, porque elas têm a voz mais sensível e mais fina. Então acho que é, mas eu vou tentar. Olha aí. Uou! Resultou! Não é que resultou. Resultou mesmo. Oh! Assim não vibra muito. Olha agora. Uou! O vidro treme muito. Como assim? Já estou descobrindo o segredo. Pessoal, eu vou... Eu não sei o que é que eu vou fazer. Oh! 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 Estou a parecer o Tarzan agora. Eu pareço o maluco a gritar para um copo. Como assim? Não dá, não dá. Ok, pessoal. Muita concentração. É preciso muita concentração. Já agora, pessoal. Se vocês tiverem um copo assim deste parecido em casa, peguem nesse copo e tentem fazer comigo. Mas claro, pessoal. Usem sempre óculos de proteção, hein? Vou até aqui já usar o meu. Olha aí. Pessoal, vocês podem fazer isto em casa, mas sempre com os pais perto, hein? Nunca façam isto sozinhos, porque vocês podem se magoar com o vidro, caso parta. Eu duvido que vocês consigam, né? Eu duvido! Mas se vocês conseguirem, tenham sempre cuidado. Olha aí. Ganda óculos. Ah, pois! Ganda óculos! Pessoal, isto é um óculos transparente. É para eu conseguir ver o que é que eu estou a ver. Oh, acho que assim está bom. Bom, aí vamos lá. Vibra muito. Pessoal, eu vou tentar com outro copo. Oh, eu tenho aqui estes dois. Vamos tentar achar a frequência dele. Ou isso um só. Estão a ver? Este aqui é mais grave. Este é bem fino. Este é mais grave. Ou seja, a minha voz até combina mais com este copo. Também não ouço. Oh, meu Deus! Está a vibrar muito. Eu acho que encontrei. Eu acho que é este o copo. Como assim agora vibrou muito? Eu acho que o copo tem que ser assustado. Vamos lá, então. O copo nem vai saber que eu vou... Oh, oh, oh! Vais partir ou não? Ah, copo. Não dá, isto aqui não funciona. Pessoal, eu vou tentar aqui encontrar alguém que tenha já feito isto no YouTube. Certamente há alguém que já partiu o copo. Eu acho que sempre vi na TV e coisas assim. Então vamos ver se alguém já fez isto em casa realmente. Oh, vamos pegar aqui no meu Samsung. Alguém deste Samsung gostam? Tem 98 mil likes. O que é isso? É um papagaio? Ele tem um pássaro? Eu nem estou a conseguir ver bem com esse copo. Por que é que ele tem uma palheta ali? Um canudo? Ah, assim não vai partir. Bem podre esse grito. Ah, isto deve ser a trollar. Isto aqui não deve ser a sério. Oh! Não acredito. Eu acho que ele partiu mesmo. Oh! Ele está a dizer à mãe que partiu o copo. Ele conseguiu. Isto não é mito. Isto funciona. Funciona. Aí, vejam ela mostrar à mãe. Ele está bem contente. Ele deve ter ficado muito tempo ali a tentar, não é? Ok, funciona. Pessoal, pessoal, funciona. Funciona. Aqui um estruco funciona. Se este miúdo aqui conseguiu, eu também vou conseguir. Eu também vou conseguir. Bora lá então pessoal, testar aqui a nossa técnica. Porque eu já sei. Eu vi o tutorial. Bora lá pessoal, é possível quebrar um copo de vidro com a voz em 3, 2, 1, vai. Ok, agora é sério, agora é sério. Ah não, espera. Preciso ver a frequência dele. Olha aí. Pessoal, vou ficar aqui muito tempo a tentar. Muito tempo. Não está a fazer nada. É difícil, é difícil. Ok, vou tentar com outro copo. Esse vai. Não dá, é muito difícil. Meu, estou aqui há muito tempo. Muito tempo. Uau, vibrou muito este copo. Ai meu Deus, o meu pulmão. Ai que eu não estou a aguentar. Não, estou sim pessoal, o cientista vai conseguir. Vai, vai. Pessoal, eu preciso de uma palheta. É, eu preciso de qualquer coisa aqui só para sentir que ele está a vibrar. Eu vou rasgar aqui uma folha. Ok pessoal, eu já rasguei aqui um pouco de papel. E vamos tentar usar isto só para ver se o copo está a vibrar. Ou viram? Como assim? Isto não funciona. Eu estou a ficar cansado. Vamos tentar mais. Ó, eu não vou sair daqui até este partido. Vou desmaiar. Não dá. Pessoal, a câmera ficou sem bateria, mas já aqui estamos. Já estou a começar a perceber a técnica. Porque eu estou a gritar e eu vejo literalmente o copo a tremer. Então eu vou ter que fazer isto na perfeição. Pessoal, para o copo ficar mais estável, eu vou tentar fazer isto aqui. Sem agarrar o copo. Mas acho que dá para ver aí, né? E bora lá. Vocês viram? O copo mexeu. Mas eu vi. O copo até mexeu. Tipo, andou para o lado. Sério. Estou mesmo muito perto. Ai, estou aqui há muito tempo. Vocês não têm noção. Ó, até vou deixar aqui o papel. Pessoal, vocês viram? Vocês acabaram de ver. O copo vibrou muito. O copo tremeu todo. Sério. Estava quase mesmo a arrebentar o copo. Se eu aguentasse um pouco mais, eu acho que eu parti ao copo. É uma frequência muito precisa. Ok, quais são os sintomas deste experimento? Basicamente, apetece-me vomitar agora. E estou muito mal disposto. Portanto, se vocês chegarem a este ponto, se estiverem a experimentar isto com o copo, não cheguem a este ponto. Porque apetece-me muito vomitar. Estou com muita dor de barriga agora. Mas... E com muita tosse. Pessoal, sério, deixem-me muito like. Eu espero ter muito apoio neste vídeo. Porque está-me a custar imenso fazer isto. Mas eu vou fazer. Porque eu sou cientista e o cientista consegue tudo, né? Mas bora lá. Bora, 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 bora. Está a falhar a frequência. Acho que é tipo... Acho que é assim. Não está a funcionar agora. Porquê que não funciona? Vocês não estão a perceber. Não é o copo que está a banar. Não. A parte de cima, aquele círculo de cima, ele está a ficar tipo oval. Eu vejo ele a ficar oval. Tipo, ele começa a ficar assim. Tipo, a tremer muito. Então é. Eu acho que já estou muito próximo. Mal consigo falar. Está-me a doer muito as bochechas. Como assim? Está muito quase. Está muito perto. Muito perto. De partir. Eu vejo a parte de cima toda a abanar. Está quase a estressalhar o vídeo. Está quase. Isto é danger, pessoal. É danger. Como assim? Como é que isso não parte? Não me dá. Está-me a dura a barriga. Estou com vontade de vomitar. Está-me a dura a garganta. E isso não vai. Isso não parte, não é? Ok, pessoal. Acabou aqui a bateria outra vez. E bom, pessoal. Eu acho que nós vamos ficar por aqui com este vídeo. É, eu só não vou continuar a fazer porque já dói muito a minha garganta. E eu estou com muita vontade de vomitar. A sério, muita mesmo. Então eu vou ficar por aqui com este vídeo. E eu preciso de ter voz para continuar a gravar. Então eu não quero gastar a minha voz toda. Como vocês podem ver, eu já estou muito rouco. E amanhã ainda vou ficar pior. Porque eu quando for descansar, amanhã corto sem voz. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. E eu tenho a certeza que é possível partir o copo com a minha voz. Mas eu tenho que treinar muito ainda. Então eu não vou responder que não a esta pergunta. Porque eu sei que eu vou conseguir partir. E já sabem, pessoal. Cometem aí embaixo se quiserem continuar a ver este tipo de experiências mais simples. Que é sempre bom saber se é mito ou não. Esta aqui até parece ser mito. Mas eu tenho a certeza que dá para partir. Eu só preciso de treinar ainda mais. Olha aí. Eu vou conseguir partir este copo um dia. Ou então vou tentar usar uma coluna muito potente. Uma coluna de som com muito bass. E já, comentem aí se vocês querem ver isso. É, porque se não dá para usar a minha voz, dá para usar uma coluna. Eu vou tentar usar. E é isso, pessoal. Conto com o vosso mega like. Se não forem inscritos aqui no canal, inscrevam-se e carreguem no sininho para receberem todos os vídeos. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima. E é isso, pessoal. E é isso. E é isso.